Bom dia pessoal, vamos lá completar o que vocês fizeram, tá bom? É isso aí, valeu! Aí galera, meu recado aí ó, vamos detonar aqui pra tudo que a escola hoje é nossa! Mas aquele que tem trabalho eu vou tirar positivo na semana da criança. Vocês querem a música? Então vai! Chega de palhaçada, agora o negócio é sério. Quem é palhaço, a nariz vermelha te compra lá, DJ, é pra você. Primeiro A, apostos. Sem gritos, meninas. Vamos lá, DJ, os Jornados estão no fundo. O Soraya! Soraya! Tudo ok? Soraya! Soraya! Dá pra tirar foto? Dá pra tirar foto? Calma aí! Calma aí! Calma aí, primeiro A, tá? Calma, salta aí que tá com a história. Cadê a cara, senhor primeiro A? Tem fit, já ganha nota, hein? Ai, que sota lá. Ai, o cara que vai te soltar, né? Ai, que sota que vai te soltar, né? Ó! Ai, que sota que vai te soltar, né? Ó! Tá gravando, né? É e que sota que vai te soltar, né? Já te vi semana de novo, eu tô com o tempo que eu te sei Eu só tenho aqui, eu gosto dessa punha, que sai minha paixão Eu canto como cerveja, se alguém destrua o meu beijo, eu deixo tuas regras Como maravilha, eu te amo a ti, mas agora eu te sei Eu canto como cerveja, se alguém destrua o meu beijo, eu te amo a ti, mas agora eu te amo Morrendo em vergonha Já te vi semana de novo, eu tô com o tempo que eu te amo a maior missão Aqui, eu só tenho aqui, eu gosto dessa punha, que sai minha paixão ff, seue-se o Davidson, você que me subrae, eu quero a isla, eu tô com o tempo que eu te amo, eu tô com ela A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui há isso.